Música Queridos irmãos Bom, ela está falando Gravando Pronto Cena 8, tomada 1 Gravando Meus queridos irmãos Vou olhar tudo aqui Para ver se eu aproveito a cena Ficou de luz Show de bola Show de bola Parabéns gente Primeiro eu vou botar A posição certa Que Newton vai chegar Eu vou pegar outra câmera aqui Cena 8, tomada 2 E ele tem que ir pegando Tu está deixando eu pegar Cacete Puxa o rádio Fular de cá Cacete Bora lá Pera aí Eu falo daqui Não, fala da casa do cacete Não, fala o que eu disse Do rádio A mesma coisa Que você ia fazer Seu porra Dê o seu rádio E você terá Dê o seu rádio Então agora Levante Porque está saindo Da frente da câmera Por isso que eu não sei Então fica calado Para finalizar tudo isso Dói Inclusive a senhora Inclusive irmã Meus queridos irmãos Vocês entenderam De novo Eu acho bom Nós vamos mudar o texto Eu acho bom sabe o que Porque aqui fala que está Correndo Que descer Vai Vai Bora Cai 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 Travando 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 Quando ele bater em você Pode cair Travando 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 Já melhorou Ah Não viu quantas tomadas eu fiz Para fazer isso aqui Estou falando essa aqui agora Não gostei não 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 Aí Não estou bem Estou bem Pega a piscina Não está bom Deixa o Jugg aí Eu olhando Eu queria fazer Não Eu falei assim Só da fala Mas você não disse Que era agora Que você fala Para depois levantar Essa curisca Não deixa a gente Se concentrar Até a próxima E aí